A primeira recebenteira que fiz como guarda-florestal aqui nesta freguesia eram cerca de 45 hectares. Vi arder mais tarde já com um pinhal com 18 anos de idade. Toda a vida conhecei que a floresta era minha, trabalhava para a floresta com sentido de espírito e senti-los e pronto, parecia que era tudo quanto fazia, parecia que estava a fazer mesmo propriamente para mim. Portanto, fazia as coisas com gosto, tinha gosto mesmo na floresta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.